Vamos para a Espanha, vamos falar de campeonato espanhol, nosso último destaque de futebol, daqui a pouco tem o UFC também. Atlético de Madrid e Real Madrid, nada mais nada menos que o grande derby madrilenho. A gente tem neste domingo, 4 horas da tarde, no Civitas Metropolitano, que é o Vanda Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, que tem essa questão de direitos de nome, virou Civitas Metropolitano. Diga aí, Alain. Eu sou um saudosista do Vicente Calderon, do antigo estádio que se foi no Atlético de Madrid, adorava jogar no videogame com ele, era um estádio mágico, parecia a bomboneira espanhola mesmo. Olha, finalmente a gente vai ter um palpite legal para dar aqui, porque a gente não identifica, mas Real Madrid ganha ou não ganha? Ganha ou não ganha? Agora é clássico, 4 da tarde, no domingo. A informação de transmissão que eu preciso dar para vocês essa informação é que é só no Disney Plus Premium. Então, é só no streaming da Disney e só para quem assina o plano Premium. que custa R$63,00 por mês. A transmissão é no padrão ESPN, vai ter narração do Rogério Vogan, comentários do Paulo Calçade e análise de arbitragem do Carlos Eugênio Simon. O Gustavo Hoffman é o repórter in loco, então ele vai estar no estádio do Atlético de Madrid para a transmissão desse clássico, desse débil madrileno. Então, transmissão a partir de 4 da tarde do jogo e tem um pré-jogo com meia hora de duração com a Marcela Rafael, Disney Plus Premium, portanto, exclusividade para Atlético de Madrid e Real Madrid, que é um jogo cercado de polêmica, sempre porque é um clássico, mas agora com componentes ainda piores, Vini Jr. e torcida do Atlético de Madrid, sempre com aquelas provocações, sempre com racismo envolvido. Então, vamos ver o que vai rolar nesse domingo aí, porque promete também, hein, Marinho? É, exatamente por isso que eu quero começar. A gente está aqui rindo, brincando, porque afinal o programa é esse, o bom humor tem que acompanhar as nossas vidas, mas tem um assunto muito sério para tratar neste corte, para tratar nessa parte do programa, que é a torcida do Atlético de Madrid se organizando nas redes sociais para que eles compareçam ao estádio utilizando máscaras, para que assim possam xingar, hostilizar o Vinícius Júnior sem risco de leitura labial e com dificuldades de serem pegos. Nas redes sociais, a hashtag metropolitano com mascarilhas, ela ganhou muito destaque na Espanha, nessa organização dos torcedores do Atlético de Madrid para hostilizarem o Real Madrid, em especial o Vinícius Júnior. Nessas publicações, houve muitos xingamentos racistas, muitas ofensas, muitas situações realmente lamentáveis contra o Vinícius Júnior nessa organização dos torcedores do Atlético. Por favor, pessoal, mão na consciência, né? Não é ambiente, esporte é alegria, esporte é entretenimento, esporte é clima bom. E não só o esporte, mas, poxa, né? Vamos ter atitudes corretas ao longo das nossas vidas. Dentro de campo, tá? São dois pontos que separam Atlético de Madrid e Real Madrid. O Real Madrid tem dois pontos a mais na tabela do que o Atlético. Nenhum deles está tão perto assim do Barcelona, que é o líder do campeonato espanhol. A gente está falando isso antes das partidas do fim de semana. No Real, a principal novidade deve ser o Hendrik como titular pela primeira vez. Já que o Mbappé está lesionado, o Carlo Ancelotti deve optar pelo Hendrik como titular. O Mbappé deve ficar fora por aproximadamente três semanas. Ele tem um problema na coxa esquerda. Então não basta toda a rivalidade, tem a ausência do Mbappé, tem a situação deles estarem próximos na tabela e a caça ao Barcelona. Tudo isso em campo, nesse derby madrilenho, nesse jogão, nesse clássico. E o pessoal do chat está dizendo o quê? Que vai dar dois a dois, recado do Alexandre. Três a dois para o Real, recado do João. Dois, ou melhor, três a dois para o Atlético de Madrid, é o recado do Douglas. E o ZXXZ mandou em relação ao jogo que nós falamos há pouco do Santos, o seguinte, espero que o juiz não opere o peixão. Então ele está com medo aí da arbitragem no jogo contra o Operário. Por falar em Operário, opere aquele trocadilho que a gente gosta bastante. Deixa o teu like, te inscreve no canal do AllSport, bora para os palpites. Eu acho que vai dar empate. E você, Alan? Eu vou colocar a vitória do Real Madrid com todos esses componentes. Hendrik, Vini, os caras vão ganhar esse jogo por tudo que está rolando. Eu sempre fui, na Espanha, simpatizante do Atlético de Madrid. E essas coisas que estão acontecendo me dão nojo da torcida. E isso também influencia no jogo, querendo ou não. Mexe com o brilho de quem está em campo. Então acredito que o Real Madrid vai tirar forças disso para ganhar essa partida e calar a boca desse bando de racista que para ser racista usa máscara, né? É muito engraçado isso, que na hora de ser racista usa máscara. É uma festa. Então acho que o Real Madrid ganha esse jogo e será muito melhor para o futebol se isso acontecer também. É aquele voto de bandeira. Eu gostei dessa, viu, Alan? Bom voto. Gostei. Vamos, Real Madrid. Eu apostei no empate, mas eu vou torcer para o Real Madrid. Azar que eu perca. Vamos lá, Real. Vamos colocar o dedo na ferida desses imbecis que estão com esse tipo de comportamento contra o Vinícius e contra qualquer um que sofra com isso em qualquer parte do planeta. Fechamos de futebol.